E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes daquele bate-papo rápido. Sábado agora, dia 10 de agosto, tem um evento que é o encontro de todos os eventos do Rio de Janeiro de jogos tabuleiro no Senac do Riachuelo. Na descrição do vídeo vai ter um link pro evento pra você dar uma olhada, horário, endereço, tudo certinho pra poder aparecer lá. Eu vou estar lá, uma galera vai estar lá, vamos trocar ideia, vamos criar conteúdo. Gente, é importante que esse evento bombe porque ele é do Senac e Senac é a rede Sesc. Se o evento bombar, toda a rede Sesc passa a estar à nossa disposição pra poder fazer eventos de jogos de tabuleiro no Rio de Janeiro. Então a gente precisa chamar a atenção desse grande conglomerado pra que a gente tenha mais espaço pra fazer os eventos. A gente que tomou um revés esse ano com a perda do diversão offline chegou a ver a gente dar o troco de bombar o Senac, chamar a atenção do sistema Senac Sesc pra que a gente tenha bastante espaço bacana pra fazer bastante evento sobre jogos de tabuleiro aqui no Rio de Janeiro. Então vai na descrição, clica no link do evento, dá uma olhadinha e vai. Vamos estar lá, vamos trocar ideia, vamos bater papo, vamos dar a bota pra galera que aparecer. Enfim, só apareça. E eu quero agradecer os patrocinadores do canal, os mais de 60 apoiadores do PicPay que ajudam o Aftermath financeiramente a continuar criando conteúdo. E não é só isso, todo mundo que vira apoiador participa do grupo do WhatsApp do canal onde a gente bate papo direto e dos melhores amigos do Instagram que também recebe conteúdo extra na conta do Instagram do Aftermath. Então muito obrigado a vocês que ajudam o Aftermath a continuar criando conteúdo. E se você quiser virar apoiador, na descrição do vídeo tem um link pro PicPay vire apoiador, dependendo do nível que você escolher você vai participar de vários sorteios no final do mês. Eu sempre sorteio jogo pros apoiadores. Só pra você ter uma ideia, esse mês já tem no pool de sorteio pra todos os níveis, um kit da Gorila 3D que é esse aqui, ó do jogo Root, sacou? Do jogo Root com os soldadinhos do jogo Root. E pra quem for apoiador do nível compadre e do nível Broly a gente vai sortear uma bolsa da Turnus. Aquela bolsa maneiríssima de carregar jogos. Por enquanto é isso. Ainda falta chegar os jogos da Instante 42 que eu vou estar pegando essa semana talvez no vídeo de quinta-feira já saibamos quais são os jogos que vão ser sorteados esse mês. Então na descrição do vídeo tem os links pra você poder virar apoiador do Aftermath no PicPay participar dos sorteios e ajudar a gente a continuar criando conteúdo. Também quero agradecer a Instante 42 que patrocina o canal com os jogos pra gente poder sortear aqui pra vocês. E a Turnus, que além de vestir o Aftermath também arruma esses prêmios bacanudos pra quem é apoiador do canal. Cheio de papo, vamos pro jogo de hoje. Fairy Tile, lançado no Brasil pela conclave editora dos designers Matthew Dustin e Brett Dilbert. É um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partida vai levar ali uns 30 minutinhos. É bem rapidinho. E as mecânicas são colocação de peças e narração de história. Qual é a pegada do jogo? Muita gente acha que um jogador vai ser o cavaleiro, o outro a princesa e o outro o dragão. Mas não tem nada a ver. Os jogadores são contadores de história. É como se fossem os bardos que estão contando a história daqueles três personagens que estão no tabuleiro. Então cada jogador vai receber um deck que é dividido igualmente entre todo mundo que estiver participando. E você tem que contar a história da primeira carta desse deck. E também tem outras coisas que você pode fazer. No bloco 2 eu vou explicar isso melhor. Então vence quem conseguir contar primeiro a sua história. E essas cartas de história é como se fossem os objetivos que você tem que cumprir com os personagens no tabuleiro. Vamos para o bloco 2 onde você vai ver os componentes. Eu vou explicar um pouco melhor as regras. Depois a gente volta com as considerações finais. Como é que é feito o setup? Você vai pegar os tiles que tem essa marcaçãozinha branca no canto e encaixar eles de forma que o rio fique contínuo aqui. E existe uma ilustração nos tiles dizendo onde começa o dragão, o cavaleiro e a princesa. Cada jogador vai receber uma ficha dessa que é a ficha de magia. Ela começa flipada para baixo. Dependendo da ação que você tomar no seu turno ela é flipada para cima e você pode gastá-la para fazer duas ações em um único turno. Você pega o bolo de cartas e divide igualmente para todos os jogadores. No seu turno se você escolher desenvolver a sua história você tem duas ações. Você pode mover os personagens respeitando a regra de movimento de cada um. O dragão ele sempre voa em linha reta todos os hexágonos que você estiver vendo. Então nesse caso ele vem para cá ou viria para cá. O cavaleiro ele pode mover dois hexágonos sendo que o hexágono que ele para não pode ser adjacente ao hexágono que ele saiu. E a princesa move uma casa só porém ela pode mover entre castelos. Quando tiver mais castelos na mesa você pode entrar num castelo e sair em outro castelo. Só fique ligado que o movimento dela necessariamente precisa terminar dentro ou fora de um castelo caso ela se mova entre castelos. Se você não quiser mover a sua outra ação é pegar o tayo que está no topo e colocar no tabuleiro. O que você tem que respeitar é sempre o rio continuar acontecendo. Você não pode ter um rio cabando ou começando num lugar que não tenha um outro rio. Então nesse caso eu teria que encaixar o hexágono aqui para que o rio continuasse caminhando. Ou eu poderia colocar aqui também para o rio poder vir e passar pela montanha. Caso você não desenvolva a sua história que é escolher uma dessas duas ações você pode virar a página. O que significa virar a página? A carta do topo do deck que cada jogador recebeu é a página que você tem que contar a história. aqui existe uma condicionante para que você consiga escrever essa página e colocar ela na sua mesa. Então por exemplo essa aqui o dragão visita o maior rio. Eu preciso ter um rio com cinco espaços. É o que eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco. Se na minha vez eu escolhi mover o dragão eu posso mover o dragão para cá. Nesse momento ele visita o maior rio. Eu conto essa história e deixo ela virada para cá. Mas caso você queira virar a página você pega essa história que você não está conseguindo contar coloque embaixo do seu deck e flipa a fichinha de moeda. Isso significa que nas suas próximas jogadas você pode gastar a ficha de magia para jogar duas vezes seguidas. Ou seja, fazer duas ações. O jogo termina quando o primeiro jogador terminar de contar toda a sua história. Qual é a minha dica para quem vai jogar Fairy Tail pela primeira vez? Não está conseguindo contar a história que está na sua mão? A primeira carta que você puxou já passa já joga a carta para baixo pega uma carta nova porque você vai flipar a fichinha de magia que te permite fazer duas ações em um turno. Então se no próximo turno a carta que você tiver o objetivo na mão você tem a facilidade de cumprir você pode gastar a magia já faz ela já cumpre. Eu errei muito nesse jogo porque eu passei rodadas querendo fazer movimentos para poder cumprir a carta que estava na minha mão. Então isso não é maneiro. isso não você vai ficar ali arrastado. Então passar deixar de contar a história jogar a história para baixo pegar uma nova história é bem vantagem porque além de você pegar um novo objetivo que possa ser mais fácil de você completar ali na mesa você vai flipar a fichinha de magia para te dar mais uma jogada mais uma ação na sua vez. Então a minha dica é essa não perca tempo com uma história que esteja na sua mão que seja difícil de você contar com a situação que está no tabuleiro. E o que eu achei no jogo? Para começar a minha nota é 7.8 Eu gostei muito do Fairytale achei ele um jogo levinho ótimo jogo de entrada ótimo jogo para você jogar despretensiosamente com seus amigos talvez um ponto negativo dele é que ele seja até 4 pessoas se podia ser um jogo para mais pessoas para ficar mais relaxado ali na galera jogando mas tipo não é um problema ele é bem bonito as miniaturas são iradas as cartas estão a ilustração maneiríssima gostei muito da ilustração dele cara, essa caixa que a conclave fez com verdinhas aplicadas no dragão nos personagens eu achei sensacional está uma baita da produção está uma baita de uma produção é um jogo que está ali na casa dos 150 180 reais e passa a ser também um ótimo presente de aniversário você quer dar um presente para uma pessoa que começou a jogar um jogo leve um jogo que você possa explicar rápido as regras para jogar com criança então é sensacional porque o visual ajuda você vai contando a história com a criança talvez nem jogue contra jogue junto com a criança vamos jogar ali para contar a história usando as regrinhas de movimentação de cada personagem que são bem diferentes e que muita gente acha que é bobinho mas não na hora de querer fazer a parada ali você vai ver que não vai dar para mover o cavaleiro para onde você quer que a princesa não vai conseguir executar o que você estava pensando isso é bem legal isso é bem bacana e o Fairy Time me surpreendeu alguns amigos que jogaram primeiro falaram o jogo é bobo o jogo é bobo realmente é um jogo bobo mas não é num sentido pejorativo ele é simples as regras não tem muito mistério mas é bem gostoso de se jogar joga ali de maneira despretensiosa com os amigos para abrir a noite ou para fechar uma noite e para entrar no mundinho de contar histórias ali do dragão do cavaleiro com a princesa eu gostei bastante achei bem legal e vale a pena ter ainda mais se você tem pequenos por próximo por perto por próximo por perto vai valer a pena para você jogar com a criançada bem rapazes a gente vai ficando por aqui se você é novo no canal inscreva-se para ajudar a gente a crescer curte compartilha para ajudar na divulgação cara quer participar do sorteio dos apoiadores vira apoiador do Aftermath na descrição do vídeo tem um link para o PicPay a partir de 10 reais você já está participando de sorteio de jogos de componentes de kits para ajudar você a melhorar a sua experiência jogando jogo de tabuleiro e sem contar o grupo do WhatsApp onde a gente bate papo o Melhores Amigos do Instagram onde você vai receber conteúdo hoje mesmo eu joguei com um grupo de apoiadores do canal que eu gravei e vai virar conteúdo aqui em breve beleza? assista esses dois vídeos aqui do lado beijo forte abraço até mais tchau tchau tchau